Oi, oi, ô pandinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Incognito, pessoal, que é um jogo que eu não trago há muito tempo aqui no canal, pessoal, e eu tô aqui com vários inscritos! Um beijão pra todos vocês, galera! Então, pessoal, já deixa o seu like fantástico e bora lá pra primeira partida! Pessoal, começou aqui o que que eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou Eu sou prisioneiro? Eu sou prisioneiro, pessoal E pra quem não sabe como funciona É assim, vai ter o time dos prisioneiros E dos policiais Quem é prisioneiro tem que se disfarçar De várias pessoas, vai ter tipo meio que Robôs no mapa Parecido com a gente, na verdade igual a gente E a gente tem que se disfarçar Assim pra gente parecer que a gente não é de verdade Entendeu? Que a gente é uma cópia Ou seja, a gente tem que ficar aqui Se disfarçando E a gente pode se disfarçar de outras pessoas Porém Deixa eu virar aqui, e a gente não pode ficar com a roupa De prisioneiro, né pessoal? Senão os policiais vão ver a gente Então a gente tem que caminhar assim Meio estranho, e ali embaixo Se vocês verem, tem um tempo Só que quando a gente pega esse negocinho aqui Ai socorro Como é que eu tiro disso aqui? Quando a gente pega essa coisinha aqui Ai gente, onde é que eu cliquei? Pelo amor de Deus Ah tá Eu acerei ali, meu Deus, socorro Quando a gente pega negocinho A gente tipo tem mais vida ali, sabe? Até acabar Então a gente tem que ficar aqui ó De boa fingindo ser um robô E a gente pode ficar aqui ó Trocando de skin, né? Deixa eu pegar mais um aqui pra eu ter vida E ó, lá tem um prisioneiro Eu vou me virar dessa menininha E ó, a gente tem que ter muito cuidado pessoal Porque quando a gente se transforma A gente solta um punzinho Então é muito perigoso Ó lá, policial Vamos fingir se é uma pessoa Um robô Ó, tem que dar uma andadinha E uma paradinha pessoal Ó Ó, essa pessoa Não dá de saber gente Quem que é e quem que não é É muito difícil Mas bora lá Ó, tem que andar meio assim ó Meio fingindo que é um robô gente Ai meu Deus Tô com medo de alguém perceber Que eu tô suspeita Ó, tem que dar uma andada e parada Eita, socorro gente Aqui Ai gente, eu tô com medo Eu tô sentindo que a minha vida vai acabar gente Eu tô muito ferrada Nossa, eu vi uma pessoa se transformando ali Aqui, peguei Ai gente Vamos lá Pera, tem uma pessoa morta ali Acho que alguém foi pego hein Ou não sei Ou não sei gente Será que os prisioneiros vão ganhar? Eita, acho que aquela pessoa ali Não é de verdade É de verdade Não sei Ai meu Deus Vamos voltar aqui E fingir que não tem nada acontecendo Para um pouquinho né gente Aquela pessoa ali É uma É ou não é Pfff Pelo amor de Deus menino Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ainda bem que ele não viu pessoal Nossa, foi muito arriscado Eu nem reparei que minha vida tava acabando gente Sério Bora lá Falta 50 segundos Acho que a gente vai conseguir ganhar Ai gente Quantas pessoas tem? Eu não sei onde é que vê Mas Olha gente Faz muito tempo que eu não jogo Então Eu desaprendi total a jogar Ai meu Deus Ai meu Deus Ai eu perdi minha skin Eu perdi minha skin Ai 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 não Prisioneiros venceram Nossa Ah eu sei o que pode ter acontecido gente É que se você for policial E você gastar todas tipo Suas energias Em pessoas que não eram verdadeiras Você morre Então Os prisioneiros venceram Bora lá pra próxima Vamos lá E o que que eu vou ser gente Eu quero muito ser policial Não sei porquê Ok Eu sou prisioneira Então bora lá A gente tem que se disfarçar aqui Pois somos prisioneiros Gente Eu amo esse jogo Ó o policial Tá dormindo gente Daí a gente aproveita aqui Ó e foge Ai gente Bora lá Meu Deus Corre Eu Eu quero me disfarçar bem Essa partida Deixa eu ver Quem que eu vou escolher Ser Ser essa menininha aqui Aê Ninguém viu nada Gente Ó O ruim que esse mapa Ele é muito pequeno Então né Não dá de saber Ai gente Tá O bom que eu posso ver O nome das pessoas Pra ver quem que é Quem que não é tipo As cópias né Então isso é bem legal Ai gente Bora lá Sorvetinha 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 Acho que ela quer tirar print E ela sabe que sou eu Só que Meu Deus Não vai dar certo Sorvetinha Ai meu Deus Gente Eu vou pra lá Aqui Vou parar um pouco Aqui Aqui Eu vou virar eu Eu virei eu Gente Aqui Pronto Aqui Para Para Continua Ai gente Ixi Sorvetinha Corre Sorvetinha Não A sorvetinha morreu Gente Não Que triste Ai meu Deus Ai meu Deus Pega Nossa Quase que eu me ferrei Ali um pouco Ai meu Deus Tomara que ninguém Tenha visto E o policial Morreu Gente O policial Morreu Tem dois policiais E dois Sobreviventes No caso É eu e E a Sofia Gente Nós somos as únicas Aqui As únicas prisioneiras E eu preciso Me transformar De alguém Ixi gente Só tem um policial Eita E é aquela menininha ali Será que ela vai ver Eu vou me transformar Em outra pessoa Aqui Pronto Gente Eu acho que a gente Vai conseguir ganhar Porque ó Ela tá lá E ela não sabe Que a gente é Gente Eu vou até passar Do lado dela E ela vai perder A vida dela Gente Meu Deus Ela vai perder A vida dela Acho que a gente Também não sabe jogar Gente Porque do nada Eu resolvi gravar Esse jogo Enfim Bora lá Tá Eu tô bem de boa Aqui gente Pra falar a verdade Sabe Então Eu não tô me preocupando Muito Ai meu Deus Ai meu Deus Ela se mexe Ai meu Deus Ela tá desconfiando Ai meu Deus Não 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 Corre Corre Gente Corre Não Corre 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 Ai deixa eu me transformar Ah morri gente Não Perdi Gente Mas tudo bem Bora lá gente E eu sou O que que eu vou ser Gente Eu quero ser policial Ah sou prisioneiro Gente De novo Mas ok Bora lá se disfarçar Gente Bora lá Então Ai vamos Vamos lá gente Não temos que se esconder Aqui ó Ok Vamos lá A gente vai fugir Da prisão Né Legal que a gente sai De uma garagem Né Eu amo esse mapa Porque ele é muito grande Então é bem difícil Do Despegar Gente Eu virei eu Ai não Vou virar as menininhas Aqui Aí Aí gente Agora vamos andar Normalmente Pelo mapa O bom que a gente Pode ficar de boa Enquanto eles não estão perto Né É só quando eles estão perto Que a gente tem que disfarçar Aqui Ai gente Eu tô com medo Vamos lá Vamos dobrar aqui Deixa eu Eu quero virar aquela menininha ali Aí Boa Ai gente Vamos pra lá Eu vou pra lá Aqui Vou parar um pouco Aqui Gente Vamos lá Eu não vi nenhum policial Até agora Gente A sorvetinha Ela não tá disfarçando bem Sorveteia Cuidado Eita Alguém foi eliminado Tem seis prisioneiros E três policiais Olha lá Um policial Gente Não Não é um policial Eu pensei que fosse policial Mas não era Eita Sorvetinha Você vai ser pega Gente A sorvetinha Vai ser pega de novo Gente Bora lá Com isso eu fico aqui Né Continuando Ixi Gente Agora tem quatro prisioneiros E Três policiais Eu vou Eu vou virar esse menino Ai não consegui Ok Eu vou virar Eu vou virar ela Tomara que ninguém tenha visto Eita Tem dois Tem dois prisioneiros só Gente Aí agora Meu Deus Essa parte que começa Nossa Só tem eu Só tem eu Gente Ixi Ferrou 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 Nossa Ele parou atrás de mim E não me Gente Gente Não Fica aqui menininha Pra eu poder Me transformar Em você Não Ai a crope Tava do meu lado Gente Não Não Meu Deus Ela vai me pegar Ela vai me pegar Ela vai me pegar Corre Meu Deus Gente Corre 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 Ai 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 não Ela vai me pegar Gente Ela vai me pegar Não Não Deixa eu me transformar Não Morri Morri galera Não Mas tudo bem E os policiais Venceram Dessa vez Bora lá Pessoal Começou aqui a próxima partida E eu sou Prisioneiro Prisioneiro de novo Então pessoal Bora lá Pra ver se eu vou ter sorte Aqui pra me esconder Será que eu sou copia Ou será que eu sou verdadeira Eu não sei Então Bora lá Pessoal Ai vamos lá Ai que fofinho Todo mundo sendo bonitinho Ai gente Eu acho muito fofo Então bora lá Vai abrir os portões E esse mapa Ele é super pequeno Então mapa pequeno É muito mais difícil E cadê as pessoas Pra eu me esconder Ah tá ali Eu vou virar Eu vou virar Eu vou virar Eu vou virar Virei gente Virei uma pessoa Que aleatória Bom Agora a gente tem que ficar Fingindo aqui né Que a gente é Pessoa Não é verdadeira né Que a gente é uma cópia Então bora lá Gente Vamos lá Ai meu Deus Tem uma pessoa me seguindo Gente a sorvetinha Ela tá me seguindo tanto Que ela vai morrer toda hora Porque ela tá me seguindo Sorvetinha Um beijo pra sorvetinha Gente Ai bora lá Eita uma pessoa Já foi eliminada Deixa eu pegar aqui Esse poder Aqui Pronto Eita a sorvetinha já era Ai gente Eu vou ficar aqui de boa Ai gente Já era a sorvetinha Gente a sorvetinha Vai ser pega toda a partida né E eu preciso achar alguém Pra me transformar Só que tem que ter muito cuidado Gente Muito cuidado mesmo Aqui Ninguém viu nada Ninguém virar nada Pera 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 Não Morri gente Não Nossa Essa partida foi difícil Gente É que o mapa ali é super pequeno Então é super difícil Mas Pessoal Eu vou ficando com o vídeo De hoje por aqui Se vocês gostaram Deixe o seu like Fantástico Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Comenta aí o que você achou desse vídeo Compartilhe pra todos seus amigos Um beijo enorme Aqui pra todos os inscritos Que jogaram comigo Um beijão pra todos vocês É isso E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau